Fala minha gente, vamos assistir agora o vídeo completo no momento em que Bárbara e Laís se consagraram aí campeãs da prova de resistência as duas estão imunes nessa semana Luciano e Lucas foram os últimos a deixar a prova e eles perderam aí para Bárbara e Laís minha gente a prova terminou exatamente agora 11 horas e 38 minutos da manhã prova longa mais de 12 horas de prova e o resultado foi esse Bárbara e Laís venceram a prova juntas como vocês acabaram de conferir foi nesse momento que os dois deixaram aí e falaram que não aguentavam mais continuar na prova Bárbara e Laís venceram a prova de resistência E aí